O Panda tem duas contas, ele tem uma conta chamada Panda onde que ele é pobre e ele tem uma conta chamada Zordi onde que ele é rico. Entendeu a ideia? Caraca. O episódio foi rico mesmo, ele vai emprestar a conta do Netflix dele. Ainda bem que eu não uso o Netflix. Eu sou fan de pagar a patrocínia. Olha isso, o Gugu come meu cu. Ah, vai tomar banho. Vai tomar banho, mano. Gugu come meu peru combina mais, porra. Morre, filho do demônio. Cara, parece amante, velha. Senhora dos Odis. Cara, e se eu falar que eu vim perceber esses dias que o Braga tinha pintado o cabelo? Senhora dos Odis? Ah não, pode botar no bagulho pra tentar tirar essa foda do satanás, velho. Como assim, produto de que? Já pôr condicionador, ué. Alisante. Alisante? Meu cabelo mais crespo que o cabelo do meu saco. Meu cabelo tá parecendo talisado. Não, eu tô falando antes, porra. Não, eu já usei antigamente. Não sei se eu ficar. E tá vendo vídeo de 3 anos atrás. Eu comecei a usar no mês de casa. Eu não tô saindo de casa nem pra comprar comida. Você acha que eu vou usar de casa pra alisar o cabelo? Da época que você fazia... Também não saiu de casa, mas alisar o cabelo. Eu fiz em box. Aí vai lá e escreve lá no comentário, lá. Guguzinho. Opa. Acabamos de pescar um peixe. Acabamos de pescar um peixe aqui. Vamos lá ver o que é que pescamos. Opa. Pescamos aqui, ó. Vai. Ai. E o pênalti? Meu Deus. Caralho, que sorte, velho. Meu Deus. Que sorte que eu dei, mano. Caraca. Oi, pj. Na minha cidade tem uma lanchonete que se chama... Ô, louco. O Zória sumiu, viado. Victor, me chama também. Tô colocando C no meu nome. Ô, você pode ter qualquer nome. Que os caras colocam tudo no minutivo o seu nome. Não é, mano, eu tô podendo o braço destruindo assim, velho. Calma essa porta de hack. Vai, velho. O Vitor também é o meu segundo nome. O Vitor também é o meu segundo nome, velho. O Vitor também é o meu segundo nome, velho. Só me falo o meu primeiro nome, porque o meu primeiro nome é mais usado do que tudo. Vamos tomar lojão lá na escola, uns 500 meninos olham pra você, tá vendo? Seu nome é Vitinho. Ô, não, mano, eu vou sair daqui. Não é, pode sair, não vai mudar teu nome? Caralho, velho. Consideração. Ô, Guguzinho. Tá falando com o C.I., Jorge. Acho que ele não tá na cama. Ah, ele que desceu. Não, é o custódio. Eu vejo Lula, é a Alap. Vitinho é Dede. Tive aqui mais, aqui. É o braço, não sei o que eu já... Ah, não, braço, é o teste também. É o quê? Nossa, o apelido já é teste, pô. Filipe. Baraca. Eu não escolho você colocar arroba Vitinho, velho. O que é que tem? Nossa, tem uns 500 Vitinhos, velho. Não, mas você é o Vitinho Original. Você é o primogênito dos Vitinhos. Se é pau, você tá ligado? Pode até mudar seu apelido aqui, né, velho? Não faz isso, não. Mano, tanto a gente querendo ser o Vitinho, e você não quer ser o Vitinho, sendo que você é o Vitinho Original, velho. Não entendo. Black é lixo, velho. O que é o sentido, Black? Se você é o Vitinho Original, por que você não quer ser o Vitinho Original, mano? Black, se mudar... Olha só. O que é o assunto que você tem uma testa grande? Black, se mudar o seu nome, velho, colocar um apelido Vitinho, sua personalidade vai mudar, velho. Entendeu? Coloca Vitinho. Você não vai ser menos viado que vai chamar Vitinho, velho. É. Isso aí, é. Vamos chamar Vitinho, você esquece o meu histórico de multi? Hã? Vamos chamar Vitinho, você esquece o meu histórico de multi? Não, seu histórico de multi não é por causa do teu nome, é por causa da sua chatice. Caramba. Aí o melhor, viu, para todo o Brasil. Só está rolando treta de Sniper aqui agora, mano. Estou muito preocupado com isso. Porra, estou tentando me acertar mesmo. Não foi nada. Quer matar o seu quer? Está rolando mó treta aqui, viado. Estou com nove abates já, velho. Estou com nove abates já, velho. Uh, olha. É. Aí você sabe fazer uma torre, hein. Mano, tem um viado me rustando. Ai, meu Deus. Eu estou mexendo no Sniper e o viado me rustando. E eu fiquei na merda. Vamos, velho. O cara não sabe fazer parceria no salão. Mureca, trata bem seus parceiros. Ah, tive que matar ele, porra. Eu te falei pra ele ficar quietinho ali. Eu sabia que ele tava ali tinha meia hora já, mas eu nem tava tentando matar ele, velho. Parado. Não, você esconde que ele é uma bocada. Pega. Pega essa aí. Só segura, só. Tô ouvido pra aprender a chutar quando eu falar. Ah, eu perdi vida. Ah, uma rapariga. Se tu me mama. Os caras tão se matando ali, viado. Tá rolando um fururu ali, velho. O que é isso? Uh, né, Felipe? Tem um portugués de nem ver apartương as barracias. Você acha, você tá same? Tem um convociente. Tô servindo. Sentindo, vamos lá. Ae, mais um dia negra, 12 kills, limpamos coelhas tortas, que é isso, viu, guerra? Uma 50, em rumo a 50 vitórias, hein, galera? Um dia eu vou ser que nem o barato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho